METHOD 2 Parece até filme futurista de ficção, mas já é realidade. Este robô sul-coreano de 4 metros de altura deu seus primeiros passos. Ele anda como um ser humano, mas com uma tonelada e meia faz o chão tremer. METHOD 2 pode ser controlado à distância, ou por um piloto que fica instalado dentro de um compartimento em seu tronco. Cada braço pesa 130 quilos e reproduz os movimentos do piloto. Os criadores garantem que este é o primeiro robô habitado da história. Ele foi construído para trabalhar em áreas perigosas, onde o homem não pode ir sem proteção. O futuro para METHOD 2 ainda é indefinido, mas segundo Young, ele pode ter várias utilidades. E as propostas estão surgindo. Ele poderá ser usado no setor de entretenimento, como em filmes e parques temáticos. E em lugares onde é necessária a força e procedimentos mais específicos, como na indústria e na construção civil. Também recebi pedidos para o uso em atividades militares. Young conta que realizou um sonho de infância com a criação do robô gigante. O investimento feito pela sua empresa foi de cerca de 200 milhões de dólares. Se o METHOD 2 vai ser útil ou não, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. Ao que parece, o futuro já chegou. O que parece, o futuro já chegou.